Vocês são f... Vocês são f... Vocês são f... Oi! Vocês! Cara, é bivado? Turma! Oi, queridão! Hum... Acaba com isso! Chega de só! Mas eu tô raro aquele xixi na minha cidade que eu ia usar pra sair Ah, porque tu não lavou ela já, então Lá vem ela, lá vem Então, velho, pera o TP dele Mas... Três, não é demais Só tem um... Amália, se você... Se você insistir... Marra um pouquinho, ele vai Se eu te prestar, meu alça tá verde, Thiago Ai, nossa... Meu sono pro meu alça, meu alça tá verde, velho Sério Juliette, já decidiu a roupa entregar Amanhã... Valeu, rapaziada Vitória dos atacantes Que que é amanhã? E agora, né? �